O equipamento é pequeno, uma lanterna aparentemente simples. Quando ligada, emite uma luz ultravioleta, que permite identificar com mais facilidade os escorpiões. E funciona mesmo. Olha só como brilha. O escorpião que tem ato noturno, ele fica fotossensível, sabe? Ele adquire uma fluorescência e fica mais fácil fazer a captura dele noturna. O trabalho é realizado pelo Centro de Zoonoses de Goiânia e requer equipamentos de segurança como botas justas e luvas. Com uma pinça, o aracnídeo é capturado e colocado num pote. O objetivo é evitar a proliferação dos escorpiões e assim reduzir a quantidade de acidentes. No ano passado, foram 230 ocorrências. E nesse ano, 130 pessoas já foram picadas pelo aracnídeo aqui em Goiânia. O tipo mais encontrado é o amarelo, típico do sudeste e da região centro-oeste do Brasil. Mede até 7 centímetros e sua picada pode levar a vítima à morte. Um dos grandes problemas com relação ao escorpião é a infestação de baratas, principalmente na rede de esgoto. Se a pessoa começa a fazer uma limpeza e fazer uma desinsetização, principalmente para matar barata e tentar diminuir essas baratas na sua residência, e se tiver um escorpião ali dentro, a tendência dele é ir diminuindo porque não tem alimentação para ele e ele vai começar a fugir. Um segundo aspecto que tem que ser feito na residência para tentar evitar essa infestação é retirar entulhos, telha, tijolo, todo tipo de material que possa acumular dentro de casa, folhas secas, tudo aquilo ali. Porque a partir do momento que ele se esconde e se abriga nesses locais, a tendência dele é reproduzir. As ações estão sendo feitas inicialmente no setor universitário, em bocas de lobo e tubulações próximas de casas e prédios, e podem ser estendidas a outros bairros da cidade.